Vários venerais exilados na velhice ainda sonham com o corpo daquela jovem que se foi Por que não dedurou ninguém? Por que não dedurou ninguém? Agnaldo, Agnaldo é o centro de referência de direitos humanos aqui de Rio de Janeiro e de Fora e também lembra do comitê da memória e da verdade da cidade. Boa noite a todos, eu dispenso a me apresentar, o Bielo já me apresentou. Eu queria dizer que o centro de referência de direitos humanos, esqueceram de dizer de uma outra entidade muito importante aqui que faz mais de 30 anos e que participou muito dessa luta que é a Univirus. O curso do seu presidente se encontra aqui, é o Paulo César, Bielo, um dos fundadores dessa entidade. Tem curso, tem outras pessoas aqui que o César teve me apontando aqui, que eu não me lembro bem. Mas eu queria dizer para vocês que o centro de referência de direitos humanos, juntamente com o Comitê da Verdade, foram parceiros nessas empreitadas. Algumas, e sem esquecer, é claro, da OAB, que nos emprestou e juntamente com alguns membros, nos auxiliou nesse processo de recolher os vídeos e espero muito que seja muito útil a vocês. uma pergunta de uma pessoa que foi feita durante esse depoimento, que foi feita o seguinte pergunta para nós. Olha, de que vai servir isso? Eu espero, Júlio e Bielo, que lá estão, que a resposta deles venha através de atitudes. Que a presidência da República, juntamente com a Comissão da Verdade e em outros órgãos competentes, sejam capazes de dar essa resposta para a sociedade. Essa é a resposta que a sociedade está esperando, Júlio. Porque hoje, a sociedade acabou aceitando de forma muito ampla essa Comissão da Verdade, que era uma das preocupações que nós tínhamos, que a sociedade não aderisse a isso. Ou seja, esse projeto de que a verdade viesse à toa. Na última vez que você esteve aqui, você mesmo disse que nós deveríamos, aliás, que alguns deveriam, havia dito que deveriam esquecer, que deveriam virar essa página. E você disse muito bem, para virar essa página, primeiro vamos ter que ler. Eu estou repetindo o garçom. Não é mesmo? Então, para ler essa página, Júlio, eu acho ainda que a Constituição que foi feita, ela não é ampla, não pune. Essa é uma opinião pessoal minha, não é do Comitê da Verdade, e provavelmente, pessoalmente, pode até ter outras opiniões entre Bielo e Júlio, mas, como presidência da República, ela não é punitiva. Mas, na minha opinião pessoal, eu acho que tem que ser. Nós devemos e temos que dar exemplo, porque no Chile e na Argentina, todos sabem o que aconteceu, foram punidos, as pessoas foram responsabilizadas. E aí o Parro pode dizer uma coisa muito clara para a gente. Crime, sequestro e tortura se prescreve, Parro? Acho que não. Então, nós temos que rever isso, temos que começar a pensar ainda numa forma de punir. Essa é a minha opinião pessoal, não é a minha opinião como Comitê da Verdade, que o de Carminha é presidente e que o Barão é também junto da comissão. Muito obrigado a isso que eu queria dizer. A gente foi à noite, com o bairro de Petrópolis ali. Esse pessoal compra essa casa não sabendo isso, não? Deus me livre, é uma salva louça. Não, existe uma certa... Não há, eu não posso afirmar para vocês, porque também seria leviado, isso também está fácil. Mas é, mas existe essa... É bem complicado, porque, pô, você é proprietário da Casa da Morte, a não ser que o pessoal tem um problema, não é mesmo? E, com relação também à questão de transformar em museu, nós temos um exemplo muito claro aqui, na cidade de Baracena, nossa vizinha Baracena, que é um museu da loucura, fantástico. Sabe, as pessoas que não conhecem, deviam conhecer. Aquilo é uma denúncia constante de tudo que aconteceu, problema seríssimo aqui do lado. Até a tribuna de Minas, que a gente não desce ovas nem ovas, né? Fez uma matéria importantíssima durante uma semana, tratando a questão do museu da loucura. Assim como o museu da loucura, os museus da repressão e da tortura têm que ser feitos, sim. Para que essa memória não fique, por exemplo, de página virada. Não existe isso, né? E uma merda que eu queria fazer também, que hoje, mano, e a dúvida que vocês são dos comitês aí, é que esse pessoal da repressão, que teve o das BDs da autoanistia, eles não estão parados, não, tá? Ah! Não estão parados, não. Muito bom essa. Eles estão na ofensiva, só que eles não têm coragem de se dar em paz. Quem está aí na internet e tal, que navega na internet, sabe o que eu estou falando. Eles vão plantando artigos, notícias, dando o nome de outras pessoas. É isso aí, crime. Os caras dando o nome. Põe lá, por exemplo, fulano de tal, quando tivesse assinado aquele artigo, já recebia mais ou menos uns três ou quatro. E a gente teria que ter algum local, mas tem que encaminhar isso, porque é crime o que eles estão fazendo. Eles expressarem a ideia deles, faz parte da democracia, certo? Agora, ficar colocando o nome de outras pessoas, inclusive pessoas famosas, escritores famosos, como se estivessem defendendo a ditadura, como se na época da ditadura o Brasil fosse o mundo melhor. Então, aí nesse nível, sabe? Eles estão jogando. Então, essa é a merda que eu queria fazer, porque está rolando isso na internet, hoje todo mundo sabe a força que a internet tem, as páginas de Facebook, etc. E criando essa revisão histórica, como se eles estivessem defendendo a pátria, realmente, de uma revolução, um pretexto igual comunista, e que eles são os heróis, são os patriotas. Pelo amor de Deus. Isso aí está rolando da verdade. E aí, mais? Aplausos Que sempre é...